Não perca, neste domingo, às onze e meia da noite, programa Vem Comigo, a apresentação Goulart de Andrade. O que eu pretendo pra vocês é mostrar o que é uma rádio por dentro. Porque os bastidores das coisas, às vezes, são tão ou mais importantes do que o produto que essas coisas é colocado, né? O programa exibirá uma matéria sobre o rádio e sobre a Rede Blitz, na TV Gazeta. Programa Vem Comigo, domingo, às onze e meia da noite.